Oi galera, no dia de hoje eu vou ensinar como transformar números de 5 a 9 em desenhos passo a passo Aqui né, tá material que eu vou utilizar, né E agora aqui né, pra começar, você vai né, escreve na folha aqui né Números de 5 a 9, 5, 6, 7, 8, 9 aqui né Como já fiz, nem sempre dando esse espaçozinho aqui né Tanto ao redor da folha aqui né, tanto aí entre os números né Dando sempre esse espaço Ficando né, bem assim de início Já deixa pra cair né, se inscreve no canal E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para não perder né, o vídeo do canal começar aqui E agora aqui né, pra começar a desenhar Vamos começar logo pelo centro aqui né Que vai ser um pinguim Você vai né, puxa essa parte aqui né Puxa essa parte aqui né, que vai ser do bico do pinguim Ficando né Bem Assim Aqui você já vai né E faz essa parte aqui, não é pra baixo aqui do pinguim né Esse risco aqui Eu já fiz né, em outros vídeos né, antes No canal né, de como transformar números né Em desenhos também, só que foi né, de 0 a 4 E eu já tentei fazer a continuidade né De 5 a 9 Esse vídeo de como transformar números De 0 a 4 né Em desenhos Eu vou colocar aí né, no link da descrição E eu já que nem estou desenhando Estou ensinando como transformar Números de 5 né A 9 Em desenhos Esse aqui é o pinguim, já vai né, e faz essa parte aqui Ficando desse jeito Já que você já vai né, faz os pezinhos dele aqui né Que tem 3 dedos Logo depois né, você já vai fazer aqui o olho dele Ficando né, bem assim E agora aqui depois de fazer o 5 né Que virou um pinguim né Vamos agora para o 6 Que irá virar um peixe São desenhos simples né, aqui O peixe aqui é meio fácil, você só vai né, puxar Essa parte né Aqui do corpo dele Aí logo depois né Você já vai Puxar aqui para baixo né Então aqui vai ficar o olho dele Bem aqui né Tá como se ele fosse tal um mergulho né No mar E aqui na boca dele Ficando bem assim Essa parte aqui do rosto do peixe Aqui né, você já vai E faz também essa parte aqui né Da cada do dedo aqui né Que você já sabe puxar essa parte aqui né E fazer esse Esse estroço assim aqui né Tipo um coração Depois já faz essa parte aqui de lá Também tem essa Outra aqui né Embaixo Que vai ficar né Bem Assim né E aqui por fim Para decorar mais o desenho Eu fiz o estroço aqui né Que é para Ser como se fosse né O mar Que o peixe ia mergulhar Finalmente assim né O número 6 Que virou um peixe Se não te lutar cair né Deixa o like E se não é inscrito Se inscreva no canal E agora aqui né Para ter feito né Já os 5 e os 6 Vamos aqui para os 7 né E serão cachorrinho aqui né Começando aqui né Para essa parte aqui do rosto É aqui né Já vai para a boca dele aqui Puxa essa parte aqui Vai ser do fússio dele né Ficando bem assim Aí a Akina também fez Essa parte aqui né Do rosto aqui do cachorro né A linha dele né E O olho do cachorro Ficando né Bem assim E aqui né Só faltou fazer O fússio dele aqui né Ficando bem assim Logo depois né Você já vai né E faz Essa parte aqui né Do corpo do cachorro né Ficando bem assim né Vai ser um Uma forma aqui né Bem parecida aqui né Com o número 6 Que vai ficar né Bem assim Aí a Akina também afina As duas para atender lá Aqui né As duas para atender lá Aqui né As duas para atender o número 3 deles E para o fim né Para atender o número 7 né Que é um cachorro aqui Não um cachorrinho Você só vai fazer Agora aqui né O rabo dele né Ficando Bem assim E assim Nós finalizamos a Akina Número 7 Vendo cachorrinho Logo a Akina Número 5 6 e 7 né A Akina é para o 8 Que vai ser aqui Um urso né Desde na Akina é hoje Estou dizendo aqui né Como transformar né Número de 5 né A 9 Em desenho né E como eu já disse né Eu fiz outro vídeo no canal De como eu chamar Número também em desenho Mas foi na de 0 a 4 E iria colocar O link desse vídeo Na descrição né Eu desenhei o 0 Uma tartaruga O 1 em uma girafa Não foi O 2 em um cisne O 3 em uma borboleta E o 4 em um barco E eu irei me colocar O link né Desse vídeo aí Na descrição Desse vídeo aqui Aí aqui Já fiz a parte aqui Do ursinho aqui Eu vou e faço Essa outra Aqui né Número Que vai ficar bem assim Aqui também A fina é Os braços Aqui né As pernas Dela aqui E por fim É só ficar Todo fazer As duas orelhinhas Dela aqui né Vai acabar ficando Bem assim Você vai fazer Aqui o número 8 né Que virou 1 sim Deixa ele tá aqui E agora Aqui Para o número 9 Aqui né Que vai ser Um passarinho Começando lá Aqui né Você vai Começa fazendo Essa parte aqui né Que vai ser Do galho Em que o passarinho Vai tá Entrada aí sim E vai acabar ficando Bem Assim né É a quinta filha Aqui na parte De lá Que vai ter triste De lá Aqui né Cada um Essa parte aqui né Isso eu falto Não é fazer Essa outra Aquina Do corpo De lá Que vai acabar Ficando Bem assim Toda essa parte Aqui do passarinho Para quem já fez aqui O bico do passarinho Também tem O olho dele aqui Logo depois Eu já vou E faço Essa parte aqui né Vou começar Bem assim né Você vai fazendo Todas essas formas Aqui né Redo Do lado E vai acabar Ficando né Bem Bem Assim E aqui pro final Você vai por seis As linhas aqui né Eu fiz aqui né Três folhinhas aqui E mais quatro Riscos aqui né No passarinho Finalizando aqui né Bem assim um nove Que virou um pássaro Então pronto né E assim eu vou terminar De transformar né Número de cinco A nove né Em dezinhos Que ficaram Bem Assim E agora aqui né Eu vou começar A pintar Aqui não Eu vou começar A pintar Todo esse Todo o corpo Que esse parte Aqui né Do corpo aqui Do pinguim É de preto né E as patinhas De lá aqui né Com o bico São de laranja E agora aqui né Essa parte aqui né Do mar Com essa parte Aqui do peixe Aqui né São de azul E nessas Outras patinhas Aqui né O rosto De peixe aqui né O rabo Essas patinhas De lá São de verde Agora aqui né Todo o cachorinho Aqui né Todo o cachorro Aqui Desenhei isso aqui né Eu pintei Dessa patinha Que é tipo Um caramelo né Ficando dessa Patinha Todo O cachorro Agora aqui né Toda essa parte Aqui né Do urso Aqui Do rosto Aqui Nas orelhas Os braços Aqui né E as patinhas São de marrom né E Essa partezinha Aqui né Do corpo Delacine Com Essa parte Da boca Delacine Do rosto Delacine É do meu Coat De cachorro Aqui né Com meio Caramelo né Ficando um pouquinho Mais caro Do que essa Ficando bem assim Nessa parte Aqui do urso Aqui do urso E agora aqui Por fim Esse galha Aqui É de marrom O bico Aqui do passarinho Com as patas Delacine São de laranja As As folhas Aqui São de verde O roxo Aqui né Do pássaro Com essa Patas Aqui né Esse Para cabo Delacine São de amarelo E por fim Todo esse contorno Aqui né Do pássaro Aqui nos lados São de Azul E não tô pronto né E assim Termina aqui Transformar né Números De 5 a 9 Em desenhos E também De pintar os desenhos Ficaram Bem Assim E esse foi o vídeo de hoje galera Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E não se esqueça Ativar o sininho Das notificações Para não perder Nem vídeo do canal E até a próxima Tchau 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 Obrigado.